A importância, nós aqui da sala do empreendedor, fazemos essa informação ao MEI com essa declaração. A declaração anual é a declaração de imposto de renda do MEI. Ela é obrigatória a ter, fazer todo ano. Ela é feita nos primeiros cinco meses do ano, tem prazo até 31 de maio deste ano. Então sempre é do dia 1º de janeiro até o dia 31 de maio de cada ano. Então este ano até o dia 31 de maio de 2024. A importância é a pessoa estar regular com os seus impostos, a sua declaração em si, porque caso a pessoa não fizer, pode acarretar alguns problemas, alguns aborrecimentos, multa, travamento da empresa para comprar, vender e assim por diante. Então nós aqui da sala do empreendedor pedimos aos MEIs que a gente atende a eles, a micropreendedor individual, que venham, façam a sua declaração até o dia 31 de maio, para que estejam em dias com essa questão. Nós aqui da sala atendemos das 7 às 11, das 1 às 5 da tarde, segunda à sexta-feira. E talvez o MEI tem já uma pessoa que faz isso para ele. se um contador ou uma pessoa que já tem uma habilidade faz isso, que não é tão difícil. Então, mas nós estamos aqui à disposição para o MEI. Tem algum prazo para estar fazendo a declaração? Sim, o prazo é até dia 31 de maio de 2024. Esse é o prazo máximo. Após isso, tem multas e outros tipos de aborrecimentos que, na realidade, é através que a receita pode se notificar o empresário que é o MEI. É bom lembrar que para fazer é totalmente grátis, né? Totalmente, totalmente. Todos os serviços que a gente faz aqui ao MEI, a sala do empreendedor, além da declaração anual, ela faz a atualização de dados, emissões das guias mensais do MEI, que o MEI paga uma guia mensal, alteração de algum tipo de atividade, emissão de nota fiscal. Todos esses serviços a gente faz aqui. Fora as outras informações, abertura do próprio MEI, a gente faz aqui na sala do empreendedor. Pode falar para a gente quais são os meios que a população consegue para estar entrando em contato com vocês? Pode ir através do telefone 3471-2248, né? Esse é o telefone aqui, a gente fica aqui no prédio da Antiga Empaer, né? A Rua Avenida Coranel Cajengo 1720, aqui no centro, ao lado da Torre da Oi, o pessoal conhece muito por isso, né? Antigo prédio da Empaer. Pode vir até aqui. E também através do... A gente tem o Instagram, arroba, né? Arroba Sala do Empreendedor AG. Lá tem todas as informações aqui da Sala do Empreendedor. E aí E aí